Fala aí, beleza? Seja bem-vindo ao canal do Turtural Master, Bruno Alecrim falando. Nesse vídeo eu vou trazer uma dica muito interessante de como utilizar o Google Jobs pra você conseguir um emprego pela internet de graça, cara. Isso é bem bacana, cara. O que eu quero dizer é o seguinte, o Google lançou um serviço específico pra você procurar empregos chamado Google Jobs. E pra você utilizar é muito simples, basta você procurar o seu emprego. Nesse caso aqui, vamos fazer um teste aqui, tá? Vou mostrar pra você como é que funciona. Emprego de designer no Rio de Janeiro, certo? E eu vou clicar aqui, o Google automaticamente, como ele tem algoritmo de inteligência artificial, ele detecta que eu tô procurando emprego e ele já vai abrir essa janelinha, empregos. E é aqui que a gente vai utilizar o Google Jobs. Essa janela é a janela de entrada no Google Jobs. Você vai clicar, basicamente, estamos dentro do Google Jobs agora. E eu vou mostrar pra você como é que funciona essa ferramenta pra você poder tirar o melhor proveito dela e ter os melhores resultados, que no caso é conseguir o emprego. Show de bola. Então, pensa aqui no seguinte, aqui a gente tem em cima, local, data de publicação, tipo empregador. E a gente vai ver aqui, local é justamente, qual local? 2 quilômetros de distância de você, né? 2 quilômetros, 10 quilômetros, ou seja, você amplia a abrangência de onde você tá procurando emprego. Show! Ou qualquer lugar, ele vai ser altamente, vai colocar qualquer oferta que aparecer. Beleza. Ou você pode especificar também, no Rio de Janeiro, bairro, ou seja, as ofertas. Agora, esses nomes que apareciam, ah, eu quero procurar aqui numa outra cidade. Não apareceu aqui por quê? Porque ele não localizou nenhuma oferta de emprego de designer em outra localidade. Ele tá mostrando quais são as localidades que ele conseguiu uma oferta de emprego de designer do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, Niterói, São Gonçalo, Nova Iguaçu, só pra você entender. Tá? E aqui está a abrangência, distância, já falei. Beleza. Vou mostrar pra você agora data de publicação. Então, lógico, tudo que tá sendo apresentado no último dia, nos últimos três dias, nos últimos sete dias, no último mês. Aí fica uma dica interessante, né? Quanto mais tempo passa, mais difícil é pra aquela vaga estar disponível ainda, certo? Então, logicamente, o último dia fica sendo aqui uma dica bem interessante. E tem também como você poder salvar... Por exemplo, você fez aqui a lista. Ah, quero gostei desse. Você vai clicar nessa flagzinha aqui pra salvar, certo? Vai clicar aqui pra salvar. Se você clicar, ele vai pedir aqui, ó, faça o login para salvar. Então, é interessante pra você poder utilizar melhor esse recurso, que você esteja logado, tem uma conta no Google, e você logue pra que você possa salvar, pra identificar quando você entrar de novo aquela busca que você já tinha feito. E a mesma coisa pra ativar o alerta, que eu vou mostrar pra você agora. Quero só fazer um comentário... Eu vou fazer esse login, tá? Mas eu quero só fazer um comentário que os nossos vídeos estão contribuindo com você de alguma maneira. Dê essa contribuição também, que é apenas um clique, cara. Critério de qualidade pro Google. Então, muito obrigado se você puder retribuir com a sua curtida, tá? Clique. Show de bola. Então, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente fazer login. Pronto. Repara que agora eu já estou logado, né? Eu só fiz o login rapidamente. Já aparece aqui o avatar aqui. Beleza. E agora eu posso perfeitamente clicar aqui. Web designer pleno. Aí eu vou clicar aqui, ó. Pum. Ele vai ligar. Está salvo. Apareceu o item aqui, ó. Designer de sombreceira. Não. Designer de sombreceira eu não quero emprego de designer de sombreceira. Vou pegar designer gráfico. Bum. Aparece outro aqui, ó. Quando você clicar em tem salvos, ele vai naturalmente apresentar todos aqueles que você selecionou. Isso é muito bacana pra você fazer uma pesquisa, uma pré-seleção e depois atuar especificamente nesses aqui. Show de bola. Essa é a primeira questão. E agora o que é mais legal, na minha opinião, é justamente ativar alerta por e-mail, cara. Isso aqui é muito bacana porque quando você ativa o alerta, clicar em ativar alerta, né? Gerencia o jornal na guia alerta. Isso aqui, né? Apertei ok. Beleza. Aí quando você vai voltar pra cá, ó, agora já tem a guia que eu acabei de criar. Emprego de designer no Rio de Janeiro. Se eu vier aqui procurar outra coisa, emprego em Copacabana. Isso é legal porque você vai ver que tá procurando a mesma coisa. Mas você faz buscas diferentes e pode ampliar aí as chances de você conseguir um emprego. Então, por exemplo, aqui. Ah, consultor de vendas. Aí tu vai clicar aqui, salvar. Agora, repara que é 3. E eu vou clicar em ativar alerta, certo? Aí nesse momento, quando você clicar em alerta, são duas buscas. Primeiro é emprego em Copacabana. Segundo, emprego de designer no Rio de Janeiro. Resumindo. Quando o Google detectar uma nova oferta naquela área, ele vai te enviar. Quando? Instantaneamente, diariamente ou semanalmente. Minha sugestão, se você tá procurando emprego, meu amigo, procura instantaneamente. Porque o que acontece? Quando eu apareci lá, ele já via na hora. E você, sendo um dos primeiros, acredito que aumenta a sua chance, certo? Então você vai simplesmente clicar em alerta, vai colocar instantaneamente. E você cria os filtros que você quer. E o Google vai enviar o e-mail pra você quando ele detectar uma oferta. Isso é muito bacana, cara. Certamente vai ajudar você a arrumar o seu emprego, cara. Show de bola. Então aqui tem os itens salvos pra você fazer a pesquisa, basicamente. Então a gente tem aqui. Categoria, local, data de publicação. O tipo de integral, prestador de serviço, estágio, meio período. Todas as ofertas que foram disponíveis aqui. Beleza. E o empregador, ou seja, quais são as empresas que estão oferecendo emprego nesse momento, nesse período, digamos, pro termo que você buscou. Ou seja, emprego Copacabana. Quem tá oferecendo emprego? Tá aqui as empresas aqui, ó. Muito legal, cara. Muito bacana mesmo essa ferramenta. Show de bola. Vai ajudar você aí. Espero que ajude você a arrumar o seu emprego logo. Beleza pura? E se arrumar, logicamente, vai ser legal você poder contribuir com a gente aí o seu sucesso. Beleza? Show de bola. Se tiver alguma dúvida, sabe, é só perguntar aqui embaixo se o vídeo contribuiu com você de alguma maneira. A sua contribuição, no caso, retribuição, é muito bem-vinda e muito importante. Então muito obrigado pela sua curtida. E fica um convite, cara. Se nesse processo quer arrumar um emprego, cara, a primeira coisa que você tem que fazer é se capacitar. E se você quer aprender sobre tecnologia, sobre computação gráfica e design, fica o convite pra você acessar aqui o nosso canal e se inscreva. Tem muita coisa bacana pra quem quer aprender sobre essa área de design e comunicação. Enfim, show de bola. E lembre-se, clique no sininho pra ser avisado. Beleza? Mais uma vez obrigado e a gente se fala no próximo vídeo. Valeu! Tchau!